Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 23 e hoje eu viajo. Bem, a gente tá indo agora numa feirinha, né? Eu, minha mãe, meu padrasto, meu irmão. A gente tá indo numa feirinha que a gente vai comprar uns presentes que eu quero dar pra minha host e tudo mais, uns presentes pra mim que eu quero comprar. Enfim, coisas assim aqui na feirinha do Rio de Janeiro. E aí depois disso a gente vai pro aeroporto e esse é o vlog no aeroporto, eu vou gravar tudinho pra vocês e tal. O meu voo, ele sai 5 e meia, então eu tenho que estar lá pelo menos 2 e meia no embarque, só que a gente quer ir o quanto antes, ainda são umas 11 e meia. A gente quer ir o quanto antes porque eu tenho que fazer o teste do Covid que tá sendo necessário, né? Aí eu vou fazer lá no aeroporto mesmo, vai sair tipo em uma hora, então eu já almocei, almocei super cedo, mas tudo bem. Aí eu vou lá na feirinha, não vou gravar nada pra vocês lá, porque enfim, não vou ficar mexendo no celular, né? Mas lá no aeroporto eu gravo tudinho pra vocês. Bem, eu já tô com o meu look aqui, é o look que eu mostrei pra vocês no vídeo do Armando Málico, se você não viu, vê lá que tá muito legal o primeiro vídeo aqui do canal. E eu vou mostrar pra vocês aqui um cenário diferente, tô na casa do meu tio aqui no Rio de Janeiro, então assim, o cenário a gente vai ficar mudando, porque eu nem sei como que eu vou fazer pra gravar a vídeo lá. Mas enfim, eu tô com essa blusinha aqui, que eu tenho esses negocinhos aqui do lado, e com essa calça pantalona branca. É a roupa que eu mostrei pra vocês no vídeo mesmo. Enfim, aí eu vou colocar um tênis que eu vou mostrar pra vocês aqui, esse tênis aqui, ó, no nozinho, assim, da All Star. Enfim, gente, é isso. Aí eu vou lá e depois eu gravo... Falei. Depois eu gravo tudinho pra vocês. E... Enfim, gente, eu acho que eu viajo e eu tô muito animada. Bem, aí, gente, é isso, não tem nada pra falar. Gente, então, é... Eu tô aqui, aí eu tô resolvendo os negócios... Ai, não vai focar. Foda-se, né? Eu tô resolvendo os negócios do Covid de antígeno, tô fazendo cadrasto. Aí eu tô aqui com o meu padrasto, com o meu irmão, com o meu irmão. Depois aí minha avó, meu tio e minha tia. E aí a gente tá aqui esperando a moça reservar uns negócios e tem que fazer. E aí depois eu acho que eu vou fazer o check-in, né? Comprar uma máscara que talvez precisa nos Estados Unidos. E mais o que, mãe? Você já pegou a máscara, não? De ouro? Não. Ah, então tem que ir pra ele trazer. A gente já tem a máscara. Aí, o que a gente vai fazer depois disso, mãe? Trocar o dinheiro, cambiar. Sim, aí depois a gente vai trocar o dinheiro que eu queria pra Inglaterra, né? Vocês estão fazendo muito partezinha picotada do que aconteceu, mas depois eu vou explicar. Já falei que vocês me veram. Enfim, tava tudo em euro, então a gente vai trocar de euro pra dólar. Enfim, é isso. Aí a gente tá aqui e depois eu vou dando mais notícia pra vocês. Gente, dá vergonha de gravar. Gente, a gente já fez o check-in, demorou um certo. Já são, tipo, quatro horas. Eu me embarguei a quatro e meia. Então assim, eu tô aqui com minha tia chegou, minha avó. Dá oi, vovó. Oiê. Aí meu tio e o pessoal que tava antes. A gente tá vendo se eu embargar já no Embarque Internacional ou no Doméstico, porque eu ainda vou pra São Paulo. Acabamos de descobrir que vai ser no Doméstico. Então a gente tá indo pro Doméstico. Aí chegando lá, eu gravo mais pra vocês, porque eu já vou tá fozinha. Aí eu vou tá nervosa. Aí chegando lá, eu vou procurar a sala. Aí eu vou ficar. Aí eu vou tá tudo pra vocês. A gente sabe que eu tô um pouquinho nervosa ainda, tô com vergonha. Apesar daqui dá oiadinho. Como você tá se sentindo enquanto eu vou embora? Normal. Oi, gente. É, eu tô aqui no banheiro, porque eu fiquei com vergonha de gravar lá fora. Mas, enfim. Olha, com muitas vezes eu já chorei, me despedindo da minha mãe, da minha avó, da minha irmã. Enfim. Eu já passei, já tô aqui no portão. Eu vou pegar agora meu voo pra São Paulo. Cheguei até um salão e eu já tinha perdido o voo. Só que eu ainda nem tinha começado. Eu não perdi o voo, mas eu já tava lá 4 e meia. Aí eu falei, eu li em algum lugar que era até 4 e meia, mas era a partir de 4 e meia. Então, assim, enfim, eu tô nervosa, tá horrível, meus amigos, então me desculpem. Mas, é isso. Aí eu vou pegar o voo pra levar pra vocês. É só uma horinha e 10 de voo. Eu chego em São Paulo. E ela vai ser mais interessante, né? Porque aí eu vou ficar na sala livre. Depois eu vou pegar o voo pra New York, 11 da noite. E vai ser isso. Aí eu já tô nervosa, a gente precisou colocar máscara, né? Enfim, gente, é isso. É pra dar notícias, tá tudo bem. Eu tô aqui no portão. E vem tá na minha mão agora. Aí eu mostro pra vocês. Você é Sofia? Gente, é o seguinte. Eu tô aqui no avião. Já pousei em São Paulo. E, aparentemente, não sei se tá dando pra me escutar. Vai vir o cara me ajudar a chegar no embarque. Alguma coisa assim. Então, vamos pedir aqui pra esperar. Eu tô pra esperar aqui. Eu tô toda borrada, entendeu? Porque pra variar o cheiro um pouco mais no avião. Mas tudo bem. Foi tipo um voo de 40 minutos. Na moral, eu fico muito rapidinho. E depois eu gravo mais pra vocês. Oi, gente. Então, eu tô de novo no banheiro. Essa casa fez a outra. Já tô aqui em São Paulo. E eu vou falar o que aconteceu. Então, quando eu tava no finalzinho do voo. No início, no final, não lembro. Primeiro almoço. Perguntar se eu gostaria de alguma ajuda. Na hora do desembarque. Pra... Enfim. Mostra onde era o final 3. Sala VIP. Todas essas coisas. Aí eu falei. Ah, pode ser. Por que não, né? Vai me ajudar? Então, por que não? Não ia acomodar nada por isso. Aí, tá bom. Acabou o voo. Fiquei um tempinho esperando. Chegou uma moça. Só que ela não tava me levando pra sala VIP. Ela tava me levando pra um lugar reservado. Pra quem é cadeirante. Pra quem precisa de ajuda. Essas coisas. E aí, começaram a falar que ela... Tipo, que eu necessitava. Que eu precisava. Que era obrigado. Eu tenho acompanhante. Não sei o que. E eu ia e falava. Não, não é obrigado. Porque foi a moça. Foi a maior moça. Que perguntou se eu queria ajuda. Eu posso seguir sozinha. Eu tenho, tipo... Autorização dos meus pais pra isso. E não sei o que. E, tipo assim... Alguma coisa aconteceu. A moça foi falar com os moços do Latam. E não sei o que. Porque tava falando que eu precisava. Eu precisava de alguém. Pra me acompanhar e tudo mais. E, tipo assim... Eu não tava recusando ajuda. Se quiser me ajudar. Com certeza, né? Tipo, por favor. Só que eu tava falando que eu não precisava. Não era obrigado. Uma ajuda pra mim. Entendeu? Porque eu tava autorizada a ficar sozinha. Eu tava querendo mostrar isso, né? Sei lá. Falar dos meus direitos. Aí, eu acho que a moça pensou. Que eu não queria ajuda. Que eu queria fazer tudo sozinha. Que era mimada, não sei o que. Eu não sei. Eu fiquei com essa imagem. Mas, tipo, tudo bem. Realmente parecia que eu tava só. Querendo fazer tudo sozinha. Tava reeditando ajuda, não sei o que. Mas, não era isso. Enfim, né? O que acontece? Eu acabei de passar pelo funding. Eu fui, tipo assim, super tranquila. Muito mais tranquila do que eu pensei que seria. Passei também pelo negócio do metal. Aí, tô com aquele negócio de aleatório, sabe? Aí, tive que tirar meu tempo. Ela me revistou. Mas, nada demais. Aí, agora, tô aqui no banheiro. Procurando as salas VIPs. Tá meio perdida aqui. Tá vazio ali. Tô tipo, sala de portão. Tem a porta que tá meio fechada. Eu tô meio perdida. Mas, assim, eu tô procurando. E vou mostrando pra vocês. Gente, aconteceu o quê? Eu tava no terminal 2. Então, tava tudo fechado. Mas, agora, eu achei a terminal 3. E, a partir de agora, o moço falou que vai ter as plaquinhas indicando. Mas, elas irem até o terminal 3, que é pra onde eu tô indo, né? Então, assim, que bom. Que tem bastante tempo, porque senão eu teria perdido o voo. Gente, na moral. Acho que eu nunca estive tão sozinha, assim. Nessa viagem. Tipo, tem uma família lá atrás, mas... Ficou bem lá pra trás. Ficou bem lá pra trás. Enfim. Aí, eu tô seguindo aqui, ó. Só que eu vou mostrar pra vocês, não tem agora. Mas, assim, terminal 3, conexões, connections, portões, hotel. Enfim, fica também sala VIP. Só que, dessa vez, não tá. Eu vou entrar aqui em casa, vou colocar a máscara. Tem um ser vivo ali. Mas, enfim. Mas, pra frente, tem mais gente. Aí, eu queria mostrar pra vocês um sinalzinho. Falando da sala VIP, mas não tô achando. Então, assim, tem aqui aquelas esteirinhas. Dá pra virar a câmera? Não sei. Não vou clicar. Vai que acaba o vídeo, né? Aí, vou andar nela. Que é mais rápido. Deixa eu tentar aqui agora. Se não for, acabou o vídeo. É, não foi. Eu tirei uma foto. Então, assim. Vocês tem aqui, ó. Ah, não sei se dá pra ver. Beijo. Gente, resumindo. Perdi ajuda. Se eu tivesse ajuda, eu já estaria lá. Mas, tudo bem. Eu tava me sentindo oprimida, tá ligado? Eu sou de ter um lugar que tem gente. Vou ver se você acha sala VIP. Só queria falar que eu cheguei nessa conclusão. Que eu me ferrei. Mas, tudo bem. Gente, a escada rolante, ela é muito lente. Vocês escutaram isso? Acho que não pode andar na escada rolante. Gente, é o seguinte. Consegui entrar aqui. Depois eu explico pra vocês. Que minha mãe falou com a moça. E aí, eu peguei aqui uns negocinhos pra comer. Eu já tinha comido. Eu esqueci de gravar pra vocês. Eu tinha comprado um pão de queijo e um suco de laranja. E aqui dentro não precisa comprar nada, né? Mas, eu pensei que eu não ia conseguir entrar. Então, eu peguei mais coisinhas aqui. Eu peguei. Vou mostrar pra vocês. O que eu peguei. Eu gravei um take lá. Eu tô na voz de comida. E aqui dentro é assim. Pra lá tem lounge de TV. Tem um lugar, uma área assim, de jogos. E uma área assim, mais aberta. Tem um lugar pra comer lá perto. Tinha onde fica as comidas. E acabou que eu vim pra cá. Porque eu tava até sobrando. Também queria ficar no sofá. Que eu acho mais confortável. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tava comendo. E depois que eu sair daqui, eu explico, né? Que eu vou sair daqui umas dez e pouca. E aí, eu vou pro embarque direto. Então, eu vou na banheira novamente. Explico pra vocês. Porque tem gente aqui. Eu estou morrendo de vergonha. Mas, é isso. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu falei. Eu peguei, gente, só uma aguinha. Quatro pão de queijinhos. Uma chocolate e uma pizza. Lembrando que eu já tinha comido um pão de queijo. Mas, no maior. E também um suquinho de laranja. Enfim, eu peguei isso. Só tinha macarrão também que eu ia pegar. Só peguei. Acabei no que não peguei. Foi isso. E aí, eu peguei. 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 O que acontece? Foi mais tranquilo do que eu pensava Aí eu não tava encontrando meu transfer Aí eu liguei pro número, passou outro número Depois passou outro Consegui Tô com o Carlos agora E ele tá chamando meu transfer Ele é só tipo pra me localizar Ele tava com a plaquinha da EF Enfim, eu mandei mensagem pra quem não tinha que mandar Falando que eu pousei A mensagem não chegou Eu não sei se meu chip não tá funcionando Ou se acabou a internet Eu não sei o que que aconteceu Mas enfim, tô aqui ainda Não troquei de roupa, né Obviamente tô com esse casaco morrendo de calor Porque, enfim, não tinha onde deixar ele Quando eu deixo ele na minha mão Eu sempre deixo ele cair ou arrastar no chão Então eu resolvi colocar ele Então eu morri de calor Lá fora falaram que tá 10 graus Então acredito que quando eu vou lá pra fora Eu não vou morrer de calor Mas eu vou esperar por uns 10 minutinhos Até o Carlos Até o Carlos, não Até o transfer chegar Enfim, é isso, gente Já tô em Nova York Deu tudo certo O voo foi maravilhoso Eu gravei um pouquinho pra vocês Eu dormi o voo todo Eu queria ver A gente tem separado em 5, 6 filmes Pra ver Pra vocês terem uma noção Só que não foram 12 horas o voo Acho que foram menos Acho que foram 9 horas Não tenho certeza Depois eu verifico certinho Mas, enfim É isso, gente Eu vou agora seguir aqui E... E é Se, tipo, eu tô preocupada Que o pessoal deve tá achando que, sei lá Alguma coisa aconteceu Porque as mensagens não tão chegando Eu já tentei ligar também Enfim, vou continuar tentando aqui E é isso Beijo Gente Consegui falar com meu pai Eu tô aqui fora Tá com ventão Mas ainda tô com calão Nesse casaco Eu não acho que tá com 10 graus De jeito nenhum Aí ele tá passando o trem Não deu pra ver Mas, gente Eu tô aqui, gente Eu tô super animada Aí eu tô com calma Esperando o meu transfer É o Hatsho River Sim Esse caminho é Canadá E esse caminho é New York City Magata É verdade? Oi, gente Tudo bem? Então Eu tô aqui com as meninas Say hi Hi It's Sofia Sofia Ana Isabela A gente tá indo fazer Umas compras Na farmácia Porque aqui não tem nada Na cidadezinha que a gente tá E eu não gravei mais pra vocês Porque eu fiquei com vergonha Mas a gente comeu Assim, depois eu gravo pra vocês Outras vezes E eu tô dormindo Com o If de Sofia Say hi, Sofia Hi O If de Sofia Yeah The Or da Sofia Enfim, gente Aí eu fiz amizade com elas Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho depois As coisas que eu comprar Que são coisas básicas Que eu não trouxe Enfim, é isso Beijo And yeah Say goodbye Bye Bye Oi, gente Eu sei que tá escuro E tudo mais É que eu tô sozinha Aqui no quarto Aí eu tô aqui na cama Que como vocês viram No vídeo que eu já coloquei Ela é na beliche de cima Então Enfim, dá pra acender a luz Porque eu tenho que descer E eu tava com preguiça E tudo mais Enfim, eu tô sozinha aqui Porque a outra Outro nome dela Ela saiu Ela não conversei com ela Muito ainda Ela é mais na dela Aí a Sofia Ela foi fazer Lingerie, né Foi Lavar roupa E eu tô aqui Eu tava vendo Gimor Girl Só que eu fiquei cansada Tipo, não cansada Eu tava tipo Eu ia dormir Só falei Ah, eu não quero ficar dormindo Eu não nasci grudada Nas meninas Não preciso delas Pra fazer alguma coisa Então acho que eu vou descer É Ver se tem alguém Fazendo alguma coisa Eu queria jogar ping pong Então se tiver alguém Jogando ping pong Eu vou perguntar Se eu posso jogar também Aí qualquer coisa Faço até mais amigos Porque isso é sempre bom Se não tiver ninguém Jogando ping pong Eu acho que eu vou subir mesmo Porque eu quero mesmo Jogar ping pong Eu até chamei a Isabela Pra jogar comigo Ela falou que queria Então talvez Hoje de noite a gente jogue Sei lá Essa pulseira aqui Gente, ela é Acho que eu não falei pra vocês Me deram, né Quando eu cheguei aqui Eu só posso tirar ela Depois de amanhã Eu vou precisar dela amanhã Acho que é pra sua nova estudante Alguma coisa assim Depois eu falo pra vocês certinho Enfim Então eu vou lá embaixo Jogar um ping pong Eu vou deixar meu celular aqui carregando Então não vou gravar Mas depois eu mostro pra vocês Depois eu falo pra vocês Como foi E podem ficar tranquilos Que vai ter um tour por aqui E tal Quando tiver menos reunião Pra gravar Eu ainda tenho muita reunião Pra gravar Tanto que eu não gravei pra vocês Café da manhã Essas coisas, desculpa Mas vai tá tudo no tour E enfim, é isso Amanhã vai ser meu primeiro dia de aula Então também vai ter vídeo Eu vou gravar o vídeo Explicando tudo certinho Mas não sei se amanhã Ou depois Mas eu juro que eu vou Tá, gente É isso, então Beijo e novamente Desculpa pela iluminação Oi, gente É o seguinte Desci Tinha uns meninos jogando ping pong Joguei ping pong com eles Fiz uma amizade com a menina De 16 anos Mais próxima da minha idade É... Enfim, tipo assim Ela perguntou se eu já tinha comido ou não E eu falei que sim Aí... Eu vim pro meu quarto Porque eles iam comer Depois de um tempo E eu tinha que ter falado que não Só pra ir lá com eles Mas de qualquer forma, né Arrependimentos da vida Só que eu já cheguei aqui faz tempo Esqueci de falar pra vocês E... Enfim, foi bastante isso que aconteceu Eu já quei ping pong com eles Foi bem legal Um dos meninos, o Santiago É... As meninas já conheciam ele Ele Porque eu vi elas abraçando ele E tal, tipo A gente tava saindo Elas viram ele Abraçaram, enfim Então... Só o outro menino Que é o outro menino Que eu não tinha visto ainda Mas de qualquer forma Eu tô com a mesma roupa de antes Porque... Enfim, eu não troquei de roupa Só passei agora um creme hidratante na mão Hidratante labial Tava escrevendo uns negocinhos ali Isso aqui não é meu não Ali... Enfim, estourou a porra toda Mas enfim É... Aí agora eu vou descer de novo Porque eu perguntei pra minha avô Meio de onde ela tava Pra gente fazer alguma coisa Pelo Insta, né Só que ela não respondeu Ela não tava online Então assim, eu vou descer Vou ver se o pessoal voltou a jogar ping pong É... Vou ver se eu acho ela lá Se eu não achar Se o pessoal não tiver voltado O que eu faço? Eu volto pra cá E fico aqui Vendo Gilmore Girls Fazendo qualquer coisa Fazer uma... Minha escrita facial Porque tipo assim Eu não destino grudada de ninguém Mas eu também não quero ficar procurando Gente pra fazer alguma coisa Tipo eu desci com propósito Jogar ping pong Fui e consegui jogar ping pong Tô descendo com outro propósito Procurar a pessoa que tava jogando ping pong Ficar com eles Ou jogar ping pong Então assim Eu não vou ficar por aí Procurando companhia Sabe? É... Porque amanhã começa minhas aulas Eu tenho certeza que eu vou fazer um montão de amigos E eu tô tipo super bem, gente Eu tô... Ah, eu tô adorando Porque eu tô achando que eu tô me enturrando super bem Já tenho amigos e tudo mais É... Tô fazendo umas amizades Fiz uma amizade com uma garota também Enquanto eu tava no elevador, cara Que ela também é nova Chegou hoje Só que aí tipo assim Chegou no andar dela Ela saiu Aí eu cheguei na mesa e saí Mas ela falou assim Ah, a gente começa depois We talk later Aí eu falei Yes E não sei o que Então assim Enfim, amanhã provavelmente nas atividades Dos alunos novos Ela vai estar lá Então eu vou conversar com ela E eu acho que eu tô me sentindo Tudo bem Uma gente falou que meu inglês tá bom Que é muito bom E que não sei o que A menina já alojou meu vestido Que no caso não é um vestido É um... Um negocinho, né? Mas eu fiquei acabando Fiquei super feliz A moça dela falou que meu inglês é muito bom Ai, sei lá, gente Eu tô muito feliz Tá sendo tudo maravilhoso E agora eu vou descer E depois eu falo mais com vocês Beijo E gente, tudo bem? Então 10h26 aqui Lá no Brasil Eu sou 11h26 Eu tô sozinha aqui no quarto Eu tava lá embaixo É... Quando eu falei que ia descer Aí eu achei A Sofia, minha avó mãe E a Isabela Eles foram fazer laundry, né? Ficaram lavar roupa Aí eu desci com elas Mas... Depois eu falei assim Ah, eu vou subir Vou ver se o pessoal tá jogando No point, né? E qualquer coisa Se eles não estiverem lá Eu volto Aí eu subi Aí eu fiquei lá com umas meninas Tipo, os meninos não estavam lá Mas eu fiquei lá com umas meninas Que tinham minha idade Tinha duas de 14 É... Uma de 15 e uma de 17 Mas enfim Fiquei com elas Aí a gente jogou pingue-pongue Basquete Mas não basquete 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 Aquele de jogar bola na cesta Sabe igual tem no shopping? Esse Aí... A gente jogou também Filho da puta Que é o nome de um jogo aqui no Brasil Mas lá Sei lá É brabo Alguma coisa Ah Elas são francesas São todas francesas E enfim Aí depois Os meninos ficaram jogando lá Pingue-pongue Às vezes eles escutaram isso Na minha barriga Vamos lá Os meninos ficaram jogando pingue-pongue Aí a gente iria jogar Olha A gente chorou pra perto E depois Jogou também Aí a gente jogou assim com eles E eles ficaram falando francês Depois Cara, foi horrível Porque eu fiquei lá sozinha assim Tava lá Quatro meninas Na frente de um menino Assim falando francês Não entendendo nada Ficou Ai gente Que isso Na moral Vou fazer um cercado no garoto Enfim Aí eu subi aqui Não achei mesmo No wait Queria sair com elas Não achei elas Não sei onde elas estão Mandei mensagem pra elas no insta Ficou a única plataforma Que a gente trocou E não sei onde elas estão Queria estar com elas Não estão Cara Não estou Na moral Agora eu tô sozinha no quarto Até na cama da Sofia Não tô dando meu QM lá em cima Tô triste Subi E é isso gente Vou procurar comida Porque eu tô morrendo de fome Oi gente Tudo bem Isso é minha noite 28 Eu tô aqui com as meninas Say hi Bye A gente tava na lavanderia Que elas estavam fazendo Enfim Lavanderia Então eu tava lavando roupa Não Louça não gente Roupa And Then we Aí depois a gente Depois a gente foi pro lounge Do segundo andar Pra pegar as comidinhas Só que ela fechou E a gente tá aqui no nosso apartamento No meio da Sofia Olá Essa daqui é a Isabela Aí a gente tá aqui comendo E tal E aí depois a gente vai voltar pra lá E a gente vai dormir Enfim Foi esse o dia gente Eu achei elas Não lembro como agora Ah não Eu tava aqui no quarto Aí elas vieram pra cá Aí depois elas já voltaram pra lá E eu voltei com elas Enfim é isso gente Beijo Muito obrigada por assistir até aqui Vão ter mais vídeos Amanhã é meu primeiro dia de aula Eu acho Não tenho certeza Mas se for Vocês vão comprar tudo certinho Beijo Bye bye Say goodbye Bye And Se vocês querem mais vídeos com elas Coloquem aqui na descrição